Amanhã vai ter vídeo, meu nome é Album da Letícia e galera, amanhã você que assistiu vídeo, já deixa o seu inscreve no canal. Meta de like começando com 20 likes. Galera, não esqueça do primeiro canal, quando você se acostumar dos meus vídeos, vai, já deixa o seu inscreve no canal, deixa o like. A meta de likes é 20 likes, galera, não esqueça do vídeo, mas a gente vai assistir filme, a gente vai assistir pica-pau, não, pica-pau, galera, o filme eu vou dizer, não sei qual é, mas a gente se encontra. Tá bom? Fui!